Ações. Inscreva-se no Avenida Cult e acompanhe nossos vídeos. Uma companhia aberta é assim chamada por ser uma empresa que possui seu capital aberto, o que possibilita a participação de qualquer um que deseje e tenha condições. Para isto, seu capital foi dividido em pequenas parcelas, chamadas de ações. Mas estes bens são negociados no mercado chamado de bolsa de valores, onde qualquer pessoa pode comprá-la. Uma ação é uma fração do capital social de uma empresa. E onde ficam as ações? As ações também são conhecidas como papéis, porque antigamente eram títulos impressos em papel físico, porém hoje são mantidas em registros exclusivamente eletrônicos, semelhantes ao nosso saldo financeiro em um banco, na CBLC, onde são custodiadas por corretoras de valores. Negociação das ações. As ações são negociadas em bolsas de valores ou no mercado de balcão, um segmento do mercado fora da bolsa de valores. As ações são uma forma de investimento. Quando o investidor possui ações de uma empresa, ele se torna sócio da mesma. Apesar disso, ele não necessariamente pode participar da gestão. Uma situação que depende de outros fatores. O preço de uma ação depende da companhia e do tipo, porém é basicamente baseado na lei da oferta e da procura. Quando muitos investidores estão comprando o mesmo título, seu valor tende a subir. O inverso ocorre quando muitos querem vendê-lo. O valor tende a diminuir. Isso se relaciona muito com a situação da empresa no mercado. Se realizou algum investimento novo, se a presidência mudou, se está em risco de falência e por aí vai. Tipos de ações Existem dois tipos de ações. As ordinárias, que dão direito a voto em assembleias gerais da empresa, porém menor participação nos resultados econômicos da mesma. E as preferenciais, sem direito a voto, mas com prioridade no recebimento dos lucros da empresa. No caso de falência, quem possui essa ação também possui prioridade na restituição do capital. Quanto à liquidez, quando uma ação é muito negociada, dizemos que ela possui alta liquidez. Esta é chamada de blue chip ou de primeira linha. As menos negociadas são chamadas de ações de segunda linha. Podemos também nomeá-la de acordo com o seu valor de mercado, o valor total das ações da empresa. As que possuem o maior valor, consideramos empresas de alta capitalização, chamadas de large caps. Mid caps para média capitalização e small caps para baixa capitalização. Então... . 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 Obrigado.